Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui com o Rafael da B2U, Bitcoin2U. Prazer. Tudo certo. E aí rapaz, estamos trabalhando aí com a Bitcoin2U e qual que é o seu ponto de vista acerca do diferencial que ela apresenta hoje no mercado? Porque a gente tem bastante corretora aqui no Brasil, né? Sim, sim, Marcos, tem bastante corretora, mas eu vejo um ponto muito forte nosso, é a questão das menores taxas do mercado também. Se for comparar com outras corretoras, as taxas são bem menores. Também tem a questão do depósito, o Pix, também que hoje em dia todo mundo trabalha com Pix. Então tem algumas pessoas que ainda não possibilitam, a gente possibilita isso também. E também um grande diferencial nosso, a gente oferece outros serviços, como por exemplo, pagamento, a gente também pode fazer, você pode fazer a sua própria tokenização. Peraí, como que funciona a questão do pagamento que você falou? O pagamento a gente, a gente tem um produto que chama B2U Pay, que hoje em dia te permite fazer pagamentos em algumas plataformas, e algumas lojas físicas aqui em São Paulo já aceitam também esse pagamento pela B2U Pay. E a gente foi selecionado num programa aqui da VTX, que é grande, famosa, que é questão de pagamento, e nós fomos selecionados entre 300 empresas. Então, a partir do meio do ano pra frente, ou acho que mais que mais do ano assim, a maioria das plataformas da VTX vão estar aceitando pagamento pela B2U Pay. Então, pra gente, é um grande avanço as pessoas não poderem utilizar a nossa plataforma pra fazer pagamentos também, e isso nos dá possibilidade de crescimento, né, Marcos? Porque uma coisa é só você ser corretora, outra coisa é você oferecer outros tipos de serviços, igual a gente está oferecendo, igual a tokenização, o CryptoService. Então, pra gente, a gente vê um ponto muito positivo, as questões da ampliação. E por a gente ter sido a primeira corretora brasileira a ser criada há 10 anos atrás pelo nosso CEO, o André Horta, pra gente, é até legal que a gente estava no início, nós fomos pioneiros, e também a gente continua na vanguarda, né, com as questões dos pagamentos e tudo. Então, pra gente, eu realmente, como head de marketing, vejo um mar muito amplo pra gente nadar ainda, sabe? Por mais que tenha muitos competidores, é um mercado muito amplo pra gente. Então, eu estou otimista pro nosso futuro. E você falou em relação à tokenização, você fornece esse tipo de serviço? Como que funciona? Sim, sim, oferecemos sim. Por exemplo, se você tem a sua empresa e tudo que quer fazer a sua tokenização, a gente entra em contato, a gente faz toda a questão da negociação, a questão da criação mesmo do asset, e coloca dentro da nossa plataforma. Igual, por exemplo, as últimas que a gente lançou foi a VTP, Vacation Travel Planet, que é um token muito bom pra quem gosta de viajar. A gente também está com o token aqui, né, agora de crédito de carbono. Então, e tem várias propostas pra entrar também na nossa plataforma. Então, pra gente, está sendo um serviço muito requisitado pelo mercado. Porque algumas pessoas querem entrar nisso, mas não sabem como. Então, nós chegamos com o know-how, já chegamos com a plataforma, nós chegamos com o time inteiro, né, não só o time de marketing, mas o financeiro, a estrutura toda da empresa. Então, esse vício de tokenização está sendo bem procurado mesmo. Hoje mesmo, na feira, vieram perguntar sobre isso, sabe? Então, pra gente, está sendo muito bom. Legal. E, Rafael, agora perguntando mais um pouco a respeito da sua opinião, né, que em relação a isso, eu acredito que você não poderia representar a corretora, mas o que você pensa a respeito da burocratização que está acontecendo em torno das criptos, né? Eu penso que é cada vez mais lei, cada vez mais coisas. Isso talvez não atrapalha o avanço das criptos no Brasil? Eu acredito que atrapalha, sim. Eu também não gosto muito disso, porque vem muito controle. E esse controle, se fosse um controle transparente, onde a gente soubesse que realmente será feito essas coisas, eu concordaria. Mas como as coisas não são transparentes, eu não concordo muito. E vejo que isso atrapalha, sim, em certa parte, mas também dá um gás, sabe? Tipo assim, cara, vai regular, então nós temos que deixar a coisa mais perfeita, sabe? Eu acho que a questão de querer regularizar tudo, deixa o serviço mais redondo, sabe? Eu acho que vão ter menos falhas. E tira o medo do investidor institucional, né? Exatamente. Só que aí, mas aí tira o medo, mas dá medo para quem quer investir. Tipo, tira o medo do público, mas... Assusta o CPF, mas chama o CNPJ. Exatamente, exatamente. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Eu estou um pouco otimista, acho que não vai conseguir regularizar tudo, assim, como é o dinheiro, né? O real, o dólar, essas coisas. Mas também não acho que vai ser tão... tão liberado igual é hoje em dia, sabe? Mas eu acredito, tipo assim, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Eu tento mais ver pelo lado do CNPJ, né? Então, tipo, o CNPJ também do CPF, porque, pô, eu como investidor, sabendo que tem que regularizar, para mim, eu coloco meu dinheiro muito mais fácil. Só que como empresa, eu já falo, ó, como que isso vai ser para a gente, né? Mas eu não posso nem negativista, nem otimista, sabe? Eu estou ali, vamos ver o que vai acontecer. O mercado que vai mandar, né? A gente tem que seguir o que o mercado fazer também. Não adianta a gente querer fazer coisas que o mercado não atura, não suporta, ou as pessoas não têm conhecimento para pegar isso também, né? Com certeza. Então, muito obrigado por um pouco do seu tempo aqui com a gente. Galera, o link da cultura vai estar aqui na descrição. Muito obrigado. Inscreva-se, ative o sininho das notificações, deixa um like e até mais. Até mais. Tchau, tchau.